Não havia um escudo visível, mas havia um escudo espiritual que naquele momento estava me protegendo. E nós, irmãos, que estamos vivendo na guerra, nós que somos soldados, que abrimos mão, oferecemos a nossa própria vida para proteger muitas das vezes aqueles que não merecem. A palavra de Deus diz que nós somos vingadores de Deus para castigar os que praticam o mal. Aqueles que não querem nos temer, fazerem o bem, porque se fizer o mal tem que nos temer, porque não é sem causa que nós conduzimos a espada. Nós somos guardiões da sociedade, nós somos guardiões das leis, nós somos guardiões da democracia. E a mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas. Mas nós temos que confiar, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Antes de você sair de assumir, ou melhor, quando você entrar na sua viatura, irmão, pare um único minuto e fala, Deus me proteja, proteja a minha guarnição, proteja os meus filhos que ficaram, proteja a minha esposa, me permita voltar para a minha casa em pleno estado físico e mental. Não custa nada, irmão. Você não sabe orar, faça o seu pai nosso, mas você tem que temer a Deus. A palavra de Deus diz bem assim, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o salmista, ele disse, luz para os meus pés e lâmpada, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. O salmista, o maior de todos os guerreiros, se chama Davi, irmão. Ele falou, não confio em carros e cavalos, eu confio no Deus Israel, naquele que pode proteger. Conforme a gente fez a nossa oração, né? O Senhor, Deus os exércitos, que protege a nossa cabeça no dia da batalha e adestra a nossa mão para a guerra. Confia nele, irmão. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa vida aqui é um lapso temporal. A gente está vivo hoje e não sabe o que vai acontecer amanhã. A eternidade está diante de nós todo o tempo. Não tema a eternidade. Tema como você vai encontrar a eternidade. Coloque o desejo no seu coração de não ser o mesmo homem que você foi até nesse instante. Busque crescer espiritualmente, busque crescer moralmente, moralmente, busque crescer a todo momento. Busque se aproximar de Deus.